Hoje a gente vai na casa do Rafael, ele mora em uma outra cidade, e é isso aí, ele veio me buscar. Aquele lá, ó, aquele lá o carro dele lá. Vamos lá! Na primeira, né? Não na segunda também. O que? Tava na primeira? Claro, né? Os caras daqueles olhentos. A gente passa com o bar e o terceiro. Vé, tu não, eu filmou. Tava filmando aqui, ó, só não tava pra fora. Gente, eu não tô lento, cara. Sim, meu, vai te ver. Tava filmando. É, o cara tá fazendo aqui, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, véi. Tá caindo com o nome, né? Uma roupa longa do véio ali, no véio. É, não tô lento. Tamo indo aqui, vamos dar uns tiros aí. É isso aí, vamo lá. Galera, tamo aqui andando de carro de novo aqui. Se o Rafael não descida o rumo... Ô, Rafael, ô, ô, tu vai bater, véi. Então, vamo, vamo... Olha, freia, véi. Olha o carro passando. Olha o carro. Olha o carro, ó. Tem um lugar aí com piscina e tal, mas o Rafael não quer levar nós. Rafael tá... E não abriu a temporada, meu. Como é que tu vai na piscina? Ô, o cara tá dizendo temporada. Mano, nós invade tudo, tá ligado? Nós pula a cerca, o cara nós faz o louco pra ir na piscina. Não precisa de temporada. O que que tu me diz, Rafael? A piscina provavelmente não deve estar com água tratada, né? Mano, eu vou em piscina de água de banheiro. Se não tem água tratada, nós vamos em esgota. Vamo até no... Eu truscou rato, galera. Tá, então vamo... Vamo nadar lá na hidrelétrica. Vamo, vamo, vamo lá. Vamo, Itaipu lá, usina de Itaipu, hein, galera. Estamos indo, Rafael? Estamos indo pra Ita. É, lá pra Ita. Estamos indo pra Ita? Isso, vamo tomar banho de cima lá. Sim, nós vamos... Nós vamos de São Paulo. É isso aí, nós vamos só andar, tá ligado? Só andar, né, tá? Na Paraty aqui, mano... Mas aí nós voltamos. Na Paraty, igual o... Igual o EZ Traz Gamer aí, cara. Igual o EZ Traz Gamer aí, tem a Paraty lá. Nós estamos aqui na Paraty, tá ligado? O EZ Traz Gamer aí é um cara aí de... Rio Grande do Sul também, o cara aí, maior gente fina, tá ligado? Aí, galera, olha as vacas aí, galera. Aqui, ó, vamos parar aí, galera. Vamos parar aí, velho. Não, não, aqui tem cachorro. Mas tiramos o cachorro, ó. Nós temos chumbinho pra quê? Ô, vamo lá dar tiro na vaca, galera. Vamos dar tiro na... Entrar ali naquele negócio ali. Pô, essa curva aqui é tremendo. Mentira, galera, não façam isso, tá? Não deem tiro em vaca, não... Não façam essas artemães aí. Ô, Rafael, tu quer matar nós, cara? Fazendo a curva a 90 por hora. Ficando sem gasolina aí, galera. O Rafael tá preocupado. Tem que tá cheio, galera. Tem que tá cheio, será que tá cheio, galera? Olha aqui. Olha aqui, tamo numa... Olha só onde é que nós vamos entrar, galera. Olha onde é que nós vamos entrar. Vamos abrir o vidro. Olha onde é que nós vamos entrar. Olha só, galera. Tamo indo, galera. Vamos subir o vidro aqui, galera. Não subiu o vidro. Vocês gritando aí, criou o vidro aqui. Tá roubado. O Rafael estacionou o carro aqui mais mal que uma porca, velho. Mas tudo bem? Ai, faz de sair daí. Vamos embora. Aí, galera. Chegamos aqui já no lugarzinho aqui, tá ligado? Sei lá o que é esse treco aqui que o Rafael trouxe nós, galera. Nem sei o que é esse negócio aqui. O rapaziada aí tá saindo do carro. Aí tem uma galera aí, cara, ali atrás, embaixo aí. Tão zoando aí. Tão com jet ski, tá ligado? Os caras estão com jet ski lá, cara. Tão com lancha. Galera, agora tá filmando aqui com a GoPro. Mano, o celular aí tá começando a ferrar tudo, mano. Olha os caras de jet ski lá. Vamos lá embaixo lá. Vamos lá embaixo filmar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tu mete o pé nesse elevador e vamos ver se sobe, sabe? Vamos ver se o Rafael sobe. Vai ter que desligar o ar-condicionado, hein? Desliga o ar-condicionado pra que daí tenha mais potência. Olha, agora vai. Agora vai. Mete mais. Mete terceiro. Joga pode ligar, mano. Ih, olha só, galera. A BR aqui, mano. A BR. Uma estradinha aqui, a BRzinha. Tá ligado? Tá sem força o carro do Rafael, galera. A gasolina deve estar com água. Aí só pode, né? Eu vi um carro apagar na BR. É o que vai acontecer. É, não, não tem. O cara do Rafael tá meio zoado aí, tá ligado, galera? Tá meio zoadão. Não tem como. Ou é o motorista que tá zoando. Ou acho que esse é o motorista. Demência aqui, que não faz marcha certa, tá ligado? Galera, o Rafael aqui vai fazer nós descer lá na Espoara, galera. Espoara aí pra quem... Não, a Espoara é uma festa. Aqui é o Parque de Ventos. É isso aí que ele falou, galera. É isso aí que ele falou, ó. Não se confundam aí. A gente vai no Parque de Ventos. Onde acontece a Espoara, galera. É. Agora explica pra galera o que é a Espoara. Pariu, é aquela feira que tem muito longo, galera. Mais ou menos uma feira. Um feirão aí que... Que tem negócio de trator, negócio de colonial, tá ligado? Uma feira que faz exposição disso aí. E tem bastante negócio e tal. E aqui, como a gente pode ver, mano, é um campo bem massa, tá ligado? Olha lá no fundo mesmo. É, 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 é. Agora tem um chumbinho de espingarda aqui, galera. Mas nós não vamos dar tiro de coisa. Aqui tem uns pente... Qual que é o meu pente, cara? Acho que é isso aqui. O Chardo fez um não? Eita, não tá entrando pente. Olha, tá caindo balinha ali. Porra. Olha, tem balinha aqui, cara. Por isso não tava entrando pente. Olha que bagunça. Agora foi. Vamos descer lá pra baixo. Eita. Desceu da tela. Vocês gostam de quero, quero? Vamos dar tiro em quero, quero? Não, não vamos dar tiro em nada, galera. Não dê tiro nos animais, beleza? Não dê tiro em animais. Você só vai se ferrar, tá ligado? Não vai, só vai dar merda. Então, é isso aí. Vamos lá ver o que o cara tá fazendo, tá ligado? Vamos lá ver o que o cara tá fazendo. O que que tá fazendo? Porta de arma. Porta de arma. Então, Rafael, me diga uma coisa sobre a Espoara. Não, acho que não vai ter esse ano. O cara tá fumando uma grama, galera. O cara tava fumando uma grama, velho. O cara tem doença na mente, tá ligado? Aqui, nós vamos ver um pavilhão, galera. Eu vou erguer a câmera ali pra vocês verem como é que é, tá ligado? Ó, dê uma olhada aí, galera. Eu não sei o que que é aí, ó. Cês tão vendo? Tão ouvindo minha voz no eco também. Cês tão ouvindo minha voz no eco, galera. Gente, tá divertido. O que que tu vai fazer? Pézinho e vamos adentrar. Nós vamos pular ali. Não, não vamos pular. Não, é que só se dá prazinho, não tem jeito de tu olhando lá. Filma aí, filma aí. Eu vou dar uma... Eu vou dar uma pular. Filma aqui, ó. Vou pular ali. Deu teu canto da sua câmera. Poxa, alguém faz pézinho e fica ali. Eu vou teu canto. Vai, vai, vai. É só um campo, galera. É, galera. É só o campinho que cês acabaram de ver. Agora eu e o Yuri vamos dirigir o carro do Rafael. E o Rafael vai ficar sem dirigir. Droga, eu tô muito lento. Ele tem muita... Galera, ele não deixa nós dirigir, tá ligado? Nós dirigimos melhor que ele. Ele não deixa. Cheguei pelo replay. Esses caras são malucos. Eles até podem dirigir melhor, mano. Tá louco? Tem problema. Ai, ai, galera. Eu não sei se veio pra vocês verem. O Rafael ali tirou ligeirão, tá ligado? Acho que eu não filmei certo. Cara, abaixa o freio de mão. Eu abaixei o freio de mão e o Yuri foi ligado. Acho que eu devia ter ido. Porque tá mais rápido. É que eu já ia meter a marcha, só que eu ia abaixar o freio de mão. Isso aqui tu abaixou pra mim. Pois é, só que eu tava vindo pra cá e o Yuri já tava do outro lado. Você corrigiu. Olha a vaca, olha a vaca. Tô abalhando, mano. Olha a vaca puxando. Olha a vaca puxando pelo carro. Eita, não consegui ver. Então, galera. Aqui já tamo no bambuzal. Aqui, tá ligado? Tamo aqui. Olha aqui. Deixamos o carro lá. Parece um negócio bem no meio do nada aqui. É, mano. É isso aí, tá ligado? E... Nós vamos fazer um negócio lá, galera. Fazer um bagulho aí. Ô, Rafael, o que tu acha desses bambus aí, velho? Legal. É massa esses bambus? É massa. É vocês bambuzal, louco aí. Muito foda, né, cara? Deixa eu ver um bagulho lá no carro. Yuri, vem aí. Deixa eu ver um bagulho lá no carro. Mete. Quarta. Quarta. Segura. Exame. Ah, não. Coisa que tira toda a coisa do carro. Você traga com... Nem o nome. Palinha, nem o que eu queria. Vamos lá, né? Olha a carinha da moto. Tudo bem? Você queria deixar o rapaz lá, velho? E buraco? Pode tá demorado. Não soube nem pegar um carro sem pedido. Pode tá aberto ainda. Vai, vai, vai. Nós estamos se distanciando do Matusa. Nós estamos se distanciando do Rafael. Olha só. Cara, mas vai longe. Olha só. Eu tenho que bater bem, sabe? Vai no terceiro. Parece que a gente pode voltar pra segunda aqui, velho. Que? Segunda? Quarta, velho. Não, não, não. Essa é quarta, velho. Nossa, que é quinta, velho. Nossa, que é quinta. Vem, é só. Gente, meu. Tá bom, velho. Tem que pisar, galera. Olha lá o carinha olhando lá. Bom dia. Quero ver o Yuri. Quero ver o Yuri. Quero ver. Caralho. Vamos lá. Vamos ver o Yuri agora, galera. Vamos ver o Yuri. Mano, cara. Rafa, eu aí é loucão, velho. É pra deixar vocês... 51 mil o quilômetro? Vou fazer 60 mil nessa... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui, ó. Já tá ligado, já tá ligado. Tá, viu? Tem que ligar. Tá uma marcha, né? Tu desligou? Sim. É, tu quer aprender a coisa. Confere esse espelho. Confere esse espelho. Ninguém quer conferir esse espelho. Ah, o Manaus de escola tem que olhar, né, meu? Tem que fingir que olhou, pelo menos. Tem que conferir, ajeitar. Fazer o lounge control. Quer morrer, olha. Fazer o lounge control. Lounge control. Parece que vocês estão andando a mil por hora. Isso é mesmo. Diz. É que é assim que se dirige o carro. Zigue-zague. Zigue-zague. Caralho. Ui, ui. 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 Eu estou mal atrás. O churro está assustado. Eu vou dirigir devagarinho. Boa, não vou meter terceiro. Boa, finge. Ui, ui. Por que está indo para a vala, galera? Por que está indo para a vala, galera? Finge que tem duas pistas. Fique a natura. Não, vai que nem corrida. Vai cortando curva para quem eu estava fazendo. Estava cortando curva lá, indo rapidão, tá ligado? Rapidão, umas 40 por... Ó, calma, retinho, sem logo. Ele estava sem logo ali. Mano, o que esses campistas devem estar pensando de nós, tá ligado? O que esses campistas devem estar pensando de uns apopados andando de carro, tá ligado? Os campistas aí, ó. Estavam olhando tudo pra nós aqui. Olha, os campistas aí, ó. Estavam olhando tudo pra nós aqui. Olhando tudo pra nós. Olha, ele tava fazendo aí, ó. Vou pegar uma sinuca aqui, tá ligado? Tá jogando uma mesa de sinuca aí. Já na vida tem piscina ali, tá ligado? Tem umas coisas aí, ó. Aqui, a gente tava jogando uma sinuquinha, galera. A gente tava jogando aí. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando aí, já vai deixando o like, tá ligado? Jogando uma sinuquinha aí em três e é isso aí. Então, galera, já acabamos aqui o dia. O Rafael tá levando nós embora aí. Acabou o dia, meia-noite. É, no fim do dia aqui, ó. Escurão o dia, tá vendo? Escurão. Madrugada. É, madrugadona aí. Esse sol é o eclipse, não. É isso aí, mano. Nem precisa duvidar. Nem duvida, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Ficamos aí na casa do Rafael. Tchau. 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 Tchau.